A CIDADE NO BRASIL Isto que liga o Wi-Fi Porquê tu não usas este computador? Este é o smartphone que é que faz o celular É que és o outro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A FARA OPA OPA A CIDADE NO BRASIL Mano mano É bem filho da puta Coa box O abaixo Veja lá turner TÁ O que é isso? Não está em frente. Não está em frente. Não está em frente. Umba! Vai de paz. Tem uma sala primitiva naquele. Não está em frente. Este é espertador só para que... Umba! Ah! Caralho! Veio que não. Foda-se duas assistências do Troll. Lemon Squeezy. Ah! Caralho! Ah! Caralho! Oh! Caralho! Ah! Caralho! Ah! Caralho! Ah! 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 Foda-se meu! Depois tinhas tirado essa merda só para eu não marcar. Não! Eu saltei depois é que estou aqui a saltar. Foda-se! Eu já não vou a tempo. Caralho! Era um gandagal o meu. Era um off the wall goal. Caralho! Ah! Ai! O pá! Que as patas tem a ver com a puta lá para dentro. Estava a ver. Ei! Filha da puta! Animal! Cá são porcos para caralho! Parecem o Troll e o Oliveirinho. Caralho! Ali é... Ah puta que está para aí, ó! Ah! O que está a ver com o valeu? Ah! 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 Olha a outra boiola! Ah! Ah! Para lá para essa misa do caralho! Ah! Foda-se meu! Foda-se, para terminar janteiros no caminho, foda-se, eu não é? Pronto, a engraçada é que, dez vezes que eu plati, foi tudo que meteste a minha frente, atravessaste mesmo a minha frente. Opa, foda-se, gols tão simples de marcar e falha, foda-se. Calma, não vem ninguém atrás de ti, vem lá um agora, vem lá o outro. É isso, normal. Anda, sai da frente, vai na outra aula. Ah, cabrão. Oomba. Xupa. 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 Ah pá, puta de lago outra vez, pá Foda-se, oh Essa merda meu Eu não me acredito, o caralho jogo deve ir acabar o caralho Pronto Caralho, mas foda Merda, hoje dá para foder os corros num galho Ai opa Eu não me acredito nesta merda meu Desculpe Foda-se Foda-se Que bom Nada para claro, 거는 pra ser ao culo Foda sua caralho Foda e o b Province Mª Idiota Crabor Paz! Gagá! Acabaram o visto. Já te estou a avisar. Esta merda de mandares aqui cada parte? Esqueides-se. Agora é todos os dias ou o que? Os telespectadores é para vocês verem. Aquilo que eu passo. Com este gentleman. Ei foda-se mesmo. Agora põe o jogo. Que caralho. Agora estou fudido. Faz nada caralho. Olha a puta da laga. Que caralho meu. Ou tão selvagem. Também vou botar aqui. Ativar esses opares. Que... Podem passar de nível ao caralho. Olha. Que caralho meu. Que caralho meu. Que caralho meu. Que caralho meu. Esse gajo não é mais porco a Troll. Foda-se. Amarar os caras. Foda-se. Vou-vos a grego de paz porque não és o Troll. E não fizeste um caralho, filho da puta. Boiola. Supertamangos. Ai que meto resmo lá para a tua terra. Opa, foda-se. Foda-se tudo e o caralho. Olha aí, põe. Fecha. Oh puta que pariu, mas é o caralho. Omba, ao menos vai buscar-la. Ai muito triste, eu acho que ficava tão orgulhoso de mim. Ai não chegava nada, chegava era foda-lhe para roubar o gol. Não, por acaso não roubei nada o gol rapaz. Marquei, foi um gol que ninguém estava à espera que o marcasse. E depois manda um assim também, queres ver. Ninguém está a ficar. Omba. Quieto. Olha que eu foda-te, boi. Pai, se chegar já estou... Andas. Oh, foda-se. Oh caralho, ombra. Oh caralho. Oh caralho. Oh caralho. Olha o parque ali. Ai meu Deus do céu. Os gás até estão azuis. Ai, eles já são azuis. Estava querendo ver minha jogada espetacular. Oh pá. Os gás é mesmo otário. Puta que pariu. Foda-se. Olha que eu espetacinho uns coches nos gás. Ai meu. Há de ver esse jogo. Ah cabrão. Omba. Ai o pá. Foda-se. Metem a espetadeira, oh caralho. Olha a puta da lag. Não venhas para aqui que essa merda está a ser lag. Foda-se. Não venha foda-se. Foda-se. Oh caralho. É só. Ops. Opa. 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 Quieto. Ah agora eu estou. Depois eu meto este vídeo lá no Youtube. Marquei aqui 3 bolitos. Tenho mesmo a Mantoras, pá. Uma puta de malade, pá. Agora é todos os dias, essa merda foda-se. Ai que caralho que falhei. Foda-se. Tira a puta da bola, isso. Bom garoto. Tira. Caralho. Acabava já uma puta, manino. Onda. Onda. Chega lá para a frente. Onde é que tu andas, otário? Boa. Mais short. Caralho, até que enfim, foda-se. Eu já tenho 700 pontos, o gajo não é agora que se apanhou 180. Olha, acabou. Pronto. Estoura pinha. Sentias na pele. Division up. Foda-se. Ah, este merece ir para o Yotov. Temos que ir para o Yotov. Temos que ir para o Yotov.